Naruto e Sasuke, Sasuke e Naruto, sendo simplesmente os dois protagonistas de todo o anime, esses dois Shinobis, além de serem muito interessantes, carregam consigo vários aspectos em comum, como por exemplo, terem perdido as suas famílias bem jovens e também terem crescido numa infância bem triste, mas, embora no começo de Naruto clássico eles tenham demorado um pouco para desenvolver suas habilidades principais, ao fim do anime eles estavam simplesmente entre os genins mais poderosos daquela geração, e partindo para Naruto Shippuden, essa história se confirma ainda mais, já que Naruto, após ser treinado pelo Jiraiya fica muito mais forte, e o Sasuke, após ser treinado pelo Orochimaru, nem se fala, fica mais forte ainda, e chegando no fim do Shippuden, eles se confirmam como os ninjas mais poderosos que já pisaram na terra, até porque Naruto e Sasuke juntos conseguiram bater de frente contra criaturas ultra poderosas, como por exemplo, o Madara no modo Rikudou, e também é claro, Kaguya Otsutsuki. Mas, quando Naruto Shippuden termina e começa a nova fase de Boruto, as coisas começam a mudar um pouco para o Naruto e para o Sasuke, já que no decorrer da obra, eles acabaram sendo nerfados gradualmente, e atualmente em Boruto 2 Blue Vortex, eles não estão mais entre os ninjas mais poderosos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo com o Naruto e o Sasuke atualmente em Boruto 2 Blue Vortex, e também porque eles foram tão nerfados. Eu sou o Kamos, e sem mais delongas, bora para esse vídeo. E o que falar de Naruto e Sasuke, não é mesmo? Como eu já disse, no final do Naruto clássico, eles terminam ali com personagens ultra poderosos, e no Shippuden isso mais se confirma quando eles gradualmente aumentam os seus níveis de poderes e ultrapassam todos os seus adversários, até que no fim, eles basicamente salvam o mundo ninja e fecham a era de Shippuden com uma luta épica, os dois, utilizando o máximo do nível de seus poderes. Mas, Boruto começa, e as coisas ali já começam a ficar bem feia para o Naruto e o Sasuke. E esse processo de nerfar os personagens já se inicia logo no começo da obra, pois o Sasuke meio que entra ali numa baita deprê por ter sido um grande babaca em todo o Naruto Shippuden, e meio que vai viajar pelo mundo ninja numa espécie de pelegrinação, a fim de consertar os danos que a guerra acabou deixando nas regiões mais remotas ali, nos lugares mais distantes da Vila da Folha. E o Naruto já começa ali a ser nerfado quando ele basicamente não luta mais, até porque o mundo tá em paz, porém ele meio que não dá atenção nem pra família, até porque o sonho dele de se tornar Hokage fez com que ele acabasse se tornando um Hokage que trabalhasse demais e dessa forma não treinou pra manter ali os seus poderes e nem sequer deu muita atenção ali pra sua família. Ou seja, os poderes dele gradualmente já começaram a ir diminuindo. Vale citar que a luta do Naruto e o Sasuke contra Momoshiki Otsutsuki talvez tenha sido o maior fanservice que nós já tivemos nos últimos tempos, até porque nós vimos os dois Shinobis ali no auge de seus poderes ainda, podendo lutar contra um Otsutsuki e lutando muito bem em conjunto, inclusive que embora tenha sido de fato derrotado por um golpe um tanto quanto forçado, sendo um Rasenga ali do Boruto, um Rasenga gigantesco do Boruto, Naruto e Sasuke nessa luta demonstraram quais de fato eram os níveis de seus poderes, exibiram uma bela luta onde deixou os fãs muito felizes, inclusive muitos fãs consideram aquela como a melhor luta de Naruto e Boruto, mas tudo começou a ficar bem feio pra esses dois Shinobis quando aparece Ishiki Otsutsuki, ou melhor, Jigen, até porque na primeira luta que o Naruto e o Sasuke tem contra o Jigen, embora eles tivessem demonstrado altos níveis de poderes, eles simplesmente tomaram um pau, isso mesmo, pois mesmo mostrando poderes bem interessantes como o modo Kurama gigante e o Sasuke utilizando Suzano Perfeito, Sharingan e Hinegan ao mesmo tempo, mesmo utilizando esses níveis de poderes, eles acabaram tomando uma surra e aí depois dessa luta tudo vai ladeira abaixo, até porque o Naruto acaba sendo meio que capturado e o Sasuke volta pra vila gravemente ferido e depois dali nada mais seria o mesmo, pois Jigen acaba evoluindo ainda mais os seus poderes e se transformando de fato no Ishiki Otsutsuki, e aí galera, esquece Naruto e Sasuke, pois enfrentando Ishiki Otsutsuki, Naruto e Sasuke apanhou mais e mais e demonstrou menos e menos os seus níveis de poderes, onde Sasuke inclusive termina a luta final contra Ishiki Otsutsuki à beira da morte e o Naruto teve que simplesmente entrar no fatídico modo Barion pra poder pelo menos conseguir tancar por um curto período de tempo Ishiki Otsutsuki, onde como vocês sabem o preço de ter entrado no modo Barion foi muito caro, pois ao entrar nessa transformação Naruto acabou extraindo todo o chakra de Kurama e dessa forma Kurama morreu, ou seja, eles só conseguiram tancar por um curto período de tempo Ishiki Otsutsuki porque Kurama resolveu dar sua vida pra poder tentar ali salvar o mundo ninja, então acontece a primeira grande nerfada do Naruto, que é simplesmente ele perder Kurama galera, isso mesmo, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas de fato isso aconteceu e aconteceu um tanto quanto cedo, porque nessa luta ele acaba deixando de ser um Jinchuriki, ou seja, ele acaba sendo muito nerfado e deixando de ser um ninja tão poderoso que ele era, até porque como a gente viu no Shippuden, Naruto era sim muito poderoso, mas boa parte desse poder vinha de Kurama, porém as coisas ficaram feias não foi só pro Naruto Uzumaki, já que de uma maneira um tanto quanto patética, eu até consigo entender o modo que eles mataram o Kurama, eu até consigo entender, mas o modo com que eles fizeram o Sasuke perder o Hinegan foi patético galera, porque logo no fim dessa luta contra Ishiki e Otsutsuki, quando os fãs achavam que ia ficar tudo bem, Boruto do nada simplesmente se transforma ali no Buroshiki e numa velocidade um tanto quanto visível pro Hinegan, ele consegue fincar o Makunai no Hinegan do Sasuke e dessa forma Sasuke e o Tiha acaba perdendo o seu Hinegan, olha só, certamente esse foi o jeito mais patético de se destruir um Dojutsu, galera não faz sentido o Hinegan ter sido destruído daquela maneira, quantas vezes a gente já viu o Pen sofrer ataques até pro próprio Kakashi tentando ali atacar o seu Hinegan e simplesmente ele usou o caminho Deva, as forças repulsivas pra mandar pra longe, mas pelo que vimos ao longo do anime, o Sasuke infelizmente nunca foi lá, um grande usuário do Hinegan em combate e dessa forma ele perde o seu Dojutsu de uma maneira um tanto quanto patética, a partir daí já temos duas grandes nerfadas tanto pro Naruto quanto pro Sasuke, já que Naruto não é mais Jinchuriki e Sasuke não tem mais Hinegan, inclusive galera, um fato interessante aqui, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre qual ninja é mais forte atualmente, Naruto sem Kurama ou Sasuke sem Hinegan, tá bem legal, vou deixar nos cards no fim desse vídeo aqui, você confere lá, mas enfim, depois de Naruto ficar sem Kurama e Sasuke sem Hinegan, já tá os dois ninjas muito nerfados, mas até que eles ainda tem poderes razoáveis, já que o Sasuke ainda tem Mangekyo Eterno e o Naruto ainda tem o modo sábio, e vimos isso, Naruto utilizar o modo sábio ali no final de Boruto Next Generation, quando ele entra nesse modo pra poder ali buscar aonde tá o Boruto e o Kawaki e brevemente ali enfrenta o Cold, mas nessa transformação já vemos que o Naruto não dá nem puxeiro contra os atuais adversários que ele enfrenta em Boruto, pois eles nerfaram o Naruto e o Sasuke exatamente pra poder dar poder e também dar destaque a ninjas como Kawaki e Boruto, que no caso são os novos protagonistas, eu acho até meio triste a Sarada e o Mitsuki não tá muito nessa, até porque a Sarada consegue um grande poder que é despertando o Mangekyo Eterno e o Sharingan, mas ainda não demonstrou nada, e o Mitsuki tem o modo sábio, mas não tem destaque, ou seja, os novos protagonistas é Kawaki e Boruto, e galera, esses ninjas estão muito poderosos e eu me arrisco a dizer que eles já estão bem mais poderosos que o Naruto e o Sasuke, e a prova disso é que enquanto não vimos Sasuke nesse combate, Sasuke além de ser nerfado acabou sumindo bastante das telinhas, o Naruto era basicamente coadjuvante naquela luta, certo? E ele acabou vendo o seu filho morrer nos seus braços e não pôde fazer nada, até porque ele foi muito nerfado. Então galera, a partir dessa fase do anime de Boruto Next Generation, o anime entra em ato, certo? Para, e aí continua a história, Naruto e Sasuke continuam nerfados e começa 3 anos depois a nova era de Boruto, que no caso é Boruto 2 Blue Vortex. E aí começa Boruto 2 Blue Vortex, você pode pensar, pô, será que o Naruto e o Sasuke vão evoluir? Não, eles vão ser mais nerfados ainda, já que nos capítulos finais de Boruto Next Generation, Kawaki com extrema facilidade a fim de matar o Buroshiki, que no caso é o Momoshiki que tá dentro do Boruto, o que ele faz pra não ter nenhuma intervenção? Ele simplesmente manda com o seu Dojutsu de Ishiki, Hinata e Naruto pra outra dimensão onde o tempo não passa. Ou seja, a gente já termina a geração de Boruto Next Generation com o Naruto e a Hinata selados em outra dimensão pelo Kawaki, numa dimensão onde o tempo não passa. Ou seja, eles estão basicamente congelados em outra dimensão. Galera, quem ia imaginar que um personagem com o poder do nível do Naruto acabaria a era de Boruto Next Generation simplesmente selado por um jovem ninja, por um jovem garoto que é o Kawaki. Embora o Kawaki tivesse um grande poder, eu fico ali maluco de pensar que o Naruto simplesmente foi tirado da história, tá lá selado e congelado. A Hinata, eu entendo porque a Hinata nunca recebeu grandes destaques, não recebeu em Naruto, não recebeu em Naruto Shippuden, não recebeu em Boruto, eu não esperava que ela fosse receber destaque em Next Generation, mas o Naruto eu fico impressionado. Ele tá basicamente selado em outra dimensão, congelado e não vai mais aparecer nem tão cedo no anime. Já falando do Sasuke, galera, eu ainda tinha um pouco mais de esperança no Sasuke, porque no fim de Boruto Next Generation, quando a Eida muda a realidade do Kawaki pro Boruto e o Boruto passa a ser um ninja altamente procurado, a Sara da Uchiha desperta ali o Mangekyou Sharingan na frente do Sasuke, enquanto ela pedia pro Sasuke proteger o Boruto. Então, o Sasuke, que não é burro nem nada, entende o impacto daquela informação e foge com o Boruto pra proteger o ninja. O timeskip passa e aí, todo esse período de timeskip, os fãs ficaram ali muito empolgados pra ver como que foi o Boruto treinando com o Sasuke, como que foi essa fuga e como que tá a relação do Sasuke com o Boruto. Mas, Boruto Next Generation começa e desde o primeiro capítulo, Sasuke está simplesmente desaparecido, galera. Rola ali várias especulações do primeiro até o terceiro capítulo, onde tá o Sasuke, o que aconteceu com o Sasuke, até porque o Boruto estava demonstrando, está meio que procurando ali o Sasuke, procurando alguma forma ali de conseguir recuperar o Sasuke e até por esse motivo, meio que a Sara da pergunta algumas coisas pra ele, ele nem responde e a galera tava muito em choque do Sasuke ter morrido. Outra prova disso era o Boruto tá vestindo ali uma roupa muito parecida com a de seu sensei. Porém, recentemente, no capítulo 4 de Boruto 2 Blue Vortex, foi revelado o que aconteceu com o Sasuke, galera. E mais uma vez, acontece do protagonista ser nerfado, já que o vilão Cold, após ter meio que feito ali um exército de humanoides a partir de 10 caudas, logo no começo desse mangá, nós vimos que um dos poderes desses humanoides do Cold é basicamente poder ali se prender a um adversário e se transformar em árvore, logo selando esse adversário. E galera, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com o Sasuke e o Chiha numa luta que ele teve junto ao Boruto contra o Cold no passado, nesse meio tempo de timeskip, onde Sasuke acabou sendo selado e até esse exato momento ele tá simplesmente preso numa árvore e o Boruto não sabe como tirar ele de lá. E digo mais, se a coisa pode ficar pior? Pode sim, porque além do Sasuke tá selado, preso numa árvore nesse exato momento, com o Boruto não sabendo como tirar ele de lá, um dos efeitos colaterais desse poder que o 10 caudas tem de selar os seus inimigos é basicamente conseguir transformar os seus humanoides em versões desses ninjas que estão selados. E isso acontece com o Bug, já que o Bug acabou sendo selado e se transformou numa versão ali maléfica de 10 caudas juntando com o DNA do Bug. Inclusive, o nome desses seres se chamam Shinju e galera, acabaram aparecendo 4 Shinjus nesse novo capítulo de Boruto, sendo eles essa Shinju que muita gente tá especulando se a Moeji, embora não tenha aparecido em nenhum momento que a Moeji foi selada, essa Shinju parece muito com a Moeji e a galera acha que alguma coisa aconteceu com ela pra se transformar nisso. Outro Shinju que ali é a personificação do Bug, até porque o Bug foi selado. Tem também esse Shinju desconhecido e por fim galera, um Shinju que infelizmente é a cara do Sasuke e já demonstrou poderes do Uchiha, como por exemplo o Chidori. Então, além do Sasuke e o Naruto estarem selados, Naruto em outra dimensão e o Sasuke selado numa árvore, atualmente em Boruto 2 Blue Vortex, existe uma versão maléfica do Sasuke aí pelo mundo ninja a fim de causar muita destruição. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa nerfada que aconteceu com o Naruto e o Sasuke, eu quero saber também se vocês acham que um dia eles podem dar a volta por cima ou daí vai ser ladeira abaixo, eu espero que eles dêem a volta por cima, até porque eles são grandes personagens, personagens muito queridos e também a grande inspiração de força que essa geração de Boruto tem, eu fico muito triste deles serem nerfados e também eu quero saber de você, será que Boruto vai conseguir resolver esse problemão e salvar o seu pai e o seu mestre? Eu tô muito ansioso pra ver os próximos capítulos de Boruto 2 Blue Vortex e também tô muito ansioso pra ver o anime dessa obra, certamente vai ser muito legal. Então, comenta aí a sua opinião, deixa é claro o seu like pra fortalecer esse vídeo, o seu like fortalece muito, então deixa o like, eu tô deixando aqui nos cards e nesses quadros que estão aparecendo aqui na sua tela a luta do Sasuke contra o Naruto, quem será que tá mais forte atualmente, esse vídeo tá bem legal e também mais alguns outros conteúdos pra você ficar por dentro aqui dos nossos conteúdos, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima e fui!